Doesa, doesa Wiltons, DJ ou DJ da futaria Doเร more É, dois, mais É aанные Desce in advance Desce in advance Desce in advance Depende Desce in advance Pando a cena da concorrência Wilton DJ O Neurótico Desce, 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 desce Na piroca faz esse favor pra mim Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Na piroca faz esse favor pra mim Wilton DJ O DJ Dança, dança Dança, dança Dança, dança Desce na piroca faz esse favor pra mim Dança, dança Dança, dança É, dança Dá, dança A concorrência Vem lá Fica de fato Fica de fato Fica de fato Fica de fato O meu fã da cena Com o Christian Wilton DJ O Neuro Fica de fato Fica de fato Fica de fato